Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5. E vamos aproveitar essas corridas aqui para falar um pouco sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Lembrando também que na descrição do vídeo tem um link de dicas para Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5. Se você é novo aqui no canal, fica ligado nessas dicas. Olha só, recentemente a gente teve um anúncio aí que dia 22 a gente vai ter uma atualização para o Assetto Corsa Competizione para os consoles da nova geração. Agora sim, eu animo de comprar o Assetto Corsa Competizione. É um jogo que eu já havia jogado no meu PC antigo, aí eu comprei o Xbox Series S, só que alguns jogos de corridas, eles não foram atualizados para a nova geração. Um jogo assim que eu queria muito que fosse atualizado para a nova geração era o Need for Speed Hit, mas infelizmente ele continua com o mesmo gráfico do Xbox One e rodando a 30 frames. Ele podia muito bem rodar com a taxa de FPS mais alta e com um gráfico melhor, mas infelizmente a EA não deu muita ênfase para a galera da nova geração de consoles. Então, pelo que eu estou ouvindo, o Assetto Corsa Competizione, ele quer continuar com essa característica que ele tem, que é um jogo de simulador um pouco mais acima em nível de simulação comparado com o Gran Turismo e com o Fuso Motor Esporte. E a maior característica dele é que é um jogo de corrida só para carro GT, só para carro de corrida mesmo, só tem carro de corrida lá. Eu joguei no controle do Xbox no PC, achei muito bacana de jogar, gostei muito da pegada, é um jogo mais para quem joga de volante, mas é um jogo jogável sim para quem joga de controle. Vai ser lançada essa atualização dia 22 de fevereiro, o jogo por enquanto está custando 100 reais, eu acho que eu vou comprar. Se você vai comprar, deixe aí nos comentários, se você não tem e realmente vai comprar para jogar com a gente, vai dar para jogar com 30 jogadores na sala, clima dinâmico. E se você não comprou e realmente vai comprar, aproveita o link aí que está na descrição da Global Cards para você comprar com eles lá com um preço melhor do que na loja da Microsoft para você jogar comigo, principalmente se você joga no Xbox Série S. Se você joga no Xbox One e quer correr com a gente, não tem problema nenhum, se você já tem, você vai jogar com a gente nas nossas lives da Twitch. Vamos para mais uma corrida online agora e eu vou falar sobre um jogo que eu quero comprar, lançamento dia 25 de fevereiro, Grid Legends. Esse jogo já está disponível lá na Global Cards para quem quiser comprar. Eu vou querer jogar esse jogo porque ele está querendo trazer muita coisa nova para atrair o público. Não vai ser um jogo assim que a gente vai ter aquele gráfico absurdo, mas tem algumas coisas que eu achei interessante. Por exemplo, o jogo já vai chegar com mais de 130 pistas. O jogo vai chegar para a gente já com 100 carros e quem comprar o pacote top do jogo já vai pegar mais 4 DLCs, incluindo pistas, eventos e novos carros. O que eu achei super interessante para o nível do jogo, né gente? A gente sabe que não é uma empresa muito grande, acabou de ir para a EA. Pode ficar tranquilo que foi confirmado que não vai ter microtransações, porque a EA pode ter comprado, mas a Code Master está no comando, tá? Vai ter 9 categorias de carros diferentes. O modo de história deles, eles quiseram fazer o modo de história porque o modo de história do Fórmula 1 2021, eu zerei ontem durante as nossas lives da Twitch. Eu achei o modo de história perfeito, então eles estão implementando isso no jogo, eles estão vendo que os jogadores de jogos de corrida gostam do modo de história. Eu achei o modo de história do Fórmula 1 2021 muito bom. Se eu soubesse, eu teria trago para o canal. Eu vou querer trazer o do 2022, se for na mesma pegada. O jogo vai ter, por exemplo, você vai... Eu não sei se vai ser configuração de tunagem, tá? Os sites brasileiros não compartilham muita informação, a gente tem que ficar pesquisando na gringa, mas pelo menos aprimoramentos vai ter no grid, para quem gosta de fazer customização. A gente vai ter um modo, um event lab, entre aspas, né? A gente vai ter como criar pistas no grid, do jeito que você quiser, o evento, categoria de carros. Achei muito bacana isso. Olha só, o jogo vai rodar 4K 60 frames, já foi confirmado até lá no site da Xbox, 4K 60 frames, e ele pode chegar até 120 FPS, que é muito bom para quem quer ter uma experiência, uma fluidez maior. No modo online vai poder jogar com 21 jogadores, vai ter multiplataforma, por exemplo, a gente vai poder jogar com a galera do Playstation, Xbox One, Xbox Series S. Então, um jogo que dá bem otimizado, promete ser um jogo, não vai ser um jogo revolucionário em termos de gráfico, mas pode ser uma opção a mais, né? Para a gente ter aí, porque está complicado, né? O Forza Horizon está precisando de atualizações, então é bom a gente ter uma opção diferente. Deixe aí nos comentários se você vai comprar ou não esse jogo aí, esse novo lançamento Grid Legends, que vai sair dia 25 de fevereiro. O que você achou das novidades que vai vir nesse jogo? Vamos para mais uma corrida agora de Corvette, para a gente falar sobre o nosso querido Forza Horizon, que continua sendo aí mesmo, tendo esses problemas. Por enquanto, é o melhor jogo de corrida que a gente está tendo como opção, né? Você está vendo aí que eu estou querendo trazer, pegar outros jogos aí, aproveitar o Aceto Costa Competizione, que está vindo com a pegada... Está vindo com atualizações de melhorias, né? É uma coisa que estava precisando, ele teve várias atualizações para Xbox One, mas como é um jogo que tem uma complexidade muito grande, né? Ele não foi muito bem otimizado. Eu espero que tenha uma certa otimização aí para quem joga na Xbox One e queira correr com a gente aí, porque com certeza eu vou querer adquirir esse jogo, que eu gostei muito, muito mesmo. E tipo assim, tem o Grid também, que eu quero pegar o Grid, eu quero testar. Eu vi que a câmera do Grid está bacana, uma coisa que eu sempre reclamei no Grid foi a questão da câmera dele. A física dele é boa, é uma física que você se acostuma com ela. O carro freia bem, o carro vira bem, te dá uma sensação bacana. Não é à toa que um dos chefões que desenvolveu, trabalhou na diretoria do Grid, né? Acho que foi no Grid de Auto Esporte. Ele foi diretor do Forza Horizon, se eu não me engano ele saiu esse ano, eu até fiz um vídeo. Um dos diretores, o cara mais forte aí do Forza Horizon, ele saiu, tá? Ele trabalhou com o Forza Horizon desde o projeto em 2009. Ele saiu fora. Agora, será que tem alguma relação esses problemas que a gente está tendo no Forza Horizon por causa dessa saída desse cara? Será que o Forza Horizon foi lançado às pressas e o cara às vezes não gostou, né? Fugiu do padrão que ele gostava? Eu não sei, né? Porque não foi falado por que que ele saiu, mas muita gente ficou sentida, né? Porque o cara é lendário mesmo. O cara trabalhou com o Fórmula 1, trabalhou com o Grid, trabalhou com outros jogos antigos aí, que eu nem sei o nome. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, eu estou fazendo isso, né? Tentando buscar novas opções. Ontem mesmo a gente jogou um pouco o modo online do Forza Horizon. Lembrando que vai ter uma atualização ainda, tá? O pessoal que gosta de ranqueada. Provavelmente a gente vai ter a ranqueada porque os desenvolvedores disseram lá no finalzinho que estamos trabalhando no Horizon Open. O pessoal até confirmou para a gente nos comentários. Eu pesquisei em alguns sites gringos e eu vi que eles realmente estavam trabalhando no Horizon Open. Então, o Horizon Open, para quem não sabe, é o modo online. O pessoal pede para eu fazer um vídeo sobre o modo online, mas a gente tem que esperar sair uma atualização. Mas, por enquanto, a gente só fica nesse esquema que eu faço aqui de corridas personalizadas. A gente entra no modo online e tem que sair porque, muitas vezes, o jogo fica totalmente escuro, que é um problema que eles não conseguiram resolver ainda. Então, provavelmente, no próximo update, a gente vai ter que ter alguma novidade. Eles vão ter que responder porque a batata está assando para o lado deles. Vamos finalizar com o meu Mini Cooper, que é um carrinho que eu não vejo muita gente andar com ele na classe A. É um carrinho forte para caramba. O pessoal fala que é bengador de bone shaker. Então, se você não testou esse carro, recomendo. Lembrando que tem lista de top carros, dicas de assistência, configuração, tudo na descrição do vídeo. Se você for comprar algum jogo novo aí, algum jogo de corrida e você quer jogar com a gente, baixa pelo link da Global Cards, que está na descrição, para você dar uma força aí para o canal, beleza? Olha só, ontem eu estava nos grupos do Facebook, interagindo com a galera lá dos grupos, conversando um pouco. Eu só entro num grupo mesmo, só gosto de responder a galera mais pelo Instagram, se você tiver alguma dúvida, né? Mas aqui no YouTube é mais fácil para responder. Se quiser trocar uma ideia, marcar alguma foto que você tirou do Forza lá no Instagram, pode me marcar aqui. Sempre que possível, eu estou respondendo a galera lá, mas eu prefiro responder aqui, tá? Dúvidas, eu prefiro aqui. Mas outros assuntos, tem um Instagram lá, se você quiser interagir comigo, beleza? Todos os links estão aí na descrição. Ontem eu estava vendo o pessoal com aquela discussão boba, cara. Qual que é o melhor Gran Turismo set que ninguém testou ainda o jogo ou o Forza Horizon? Como é que você não tem como comparar dois jogos de categoria diferente? E assim, vamos combinar que nem o Forza Motorsport nem o Gran Turismo Pode pesquisar aí agora no YouTube. Por exemplo, você coloca Gran Turismo, esporte, né? Que é atual. Você coloca Forza Horizon atual e pesquisa essa semana. Você vai ver que em termos de conteúdo, o Forza dá taca em qualquer jogo de corrida na atualidade. Forza Horizon. Mas mesmo assim, eu acho ridículo a pessoa comparar um jogo arcade de mundo aberto com um jogo simcade de circuito, né? É uma comparação totalmente errada. Outra comparação boba também é o pessoal que fala Nossa, o Forza 7 tomou taca com esse Gran Turismo. Mano, como é que você compara um jogo que foi lançado lá em 2019, se eu não me engano, deixa nos comentários, comparado com um jogo que nem foi lançado, ninguém testou ainda, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente só vai poder comparar o novo Gran Turismo com o novo Forza Motorsport. Por enquanto, não dá pra gente comparar em nada, principalmente porque ninguém testou o jogo e tem outro detalhe. O Gran Turismo, ele não foi transmitido nenhuma gameplay com a câmera externa, que eu vi o pessoal cobrando isso muito ontem. Deixa aí a sua opinião nos comentários a respeito sobre esse assunto de comparações de jogos de corrida. Se eu pudesse, eu jogaria todos. E aí E aí E aí